O crente só vive a cantar O crente ele vive por fé O crente só louva o Senhor E é cheio de graça e de amor Mas quando chega a provação O crente só chora de dor O crente não quer mais louvar E é cheio de rancor Mas eu serei sempre fiel Não importa o que me aconteça As portas serão abertas E no lindo coral eu cantarei Santo, santo é o oleiro Santo, santo deu sorte verdadeiro Santo, santo no céu irei cantar Santo, santo é Jesus Jeová Santo, santo é quem morreu na cruz Santo, santo é o alfa Jesus Santo, santo, todos numa só voz Santo, santo sempre fiel serei Mas eu serei sempre fiel Mas eu serei sempre fiel Não importa o que me aconteça As portas serão abertas Serão abertas E eu cantarei Santo, santo, santo é o oleiro Santo, santo é o oleiro Santo, santo Deus forte verdadeiro Santo, santo no céu irei cantar Santo, santo é Jesus Jeová Santo, santo é quem morreu na cruz Santo, santo é o alfa Jesus Santo, santo todos numa só voz Santo, santo é quem morreu na cruz Santo, santo é quem morreu na cruz Tu és o oleiro, o meu bom Senhor Eu sendo barro, Deus é consultor Pode me quebrar e me construir Ou faz-me um vaso pra te servir Santidade no agir Santidade no falar Santidade no sentir Santidade no olhar Santidade pra pregar Santidade no oração Santidade pra louvar Santidade meu irmão Santidade pra viver O que Ele quer fazer Santidade pra adorar E deixar Ele usar Santidade pra pregar O que Ele quer falar Santidade Deus quer com ser que igreja Santo, santo é o oleiro Santo, santo é o oleiro Santo, santo é o sorte verdadeiro Santo, santo no céu irei cantar Santo, santo é Jesus Jeová Santo, santo é o oleiro Santo, santo é o oleiro Santo, santo da sorte verdadeiro Santo, santo no céu irei cantar Santo, santo é Jesus Jeová Santo, santo é quem morreu na cruz Santo, santo é o alvo a Jesus Santo, santo todos numa só voz Santo, santo sempre fiel serei Levantai ao portas das vossas cabeças Levantai ao portais eternos Para que entre o rei O rei fiel 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 Fiel